Se você pudesse pedir ao Papai Noel um único presente para o seu time de futebol, qual seria ele? Jogadores consagrados ou jovens promessas? Títulos, mesmo jogando mal, ou boas apresentações? Vitórias a qualquer custo ou fair play dentro de campo? Cartolas velhacos, malandros, experientes ou dirigentes éticos, mesmo que não tenham experiência? Treinador caro e rodado ou técnico barato e emergente? Estádio lotado com ingresso acessível ou arenas confortáveis, mas que custam caro? Galáticos com as finanças sacrificadas ou time barato e contas em dias? O futebol anda muito chato, né? A gente se vive falando de VAR, de brigas, de tantas coisas que atrapalham o esporte, mas se fôssemos pedir algum presente para o futebol, na minha opinião, a minha lista, teria espírito esportivo, conforto nos estádios e honestidade. E a sua lista, o que teria? Até mais!